Oi pessoal, já vindo a mais um Pichincha de Sexta. Aqui no canal. Aqui no canal do Rodrigo Baião. Tá aqui, né? Lógico. Aí faz blim, blim. É a intro. É, blim, blim. Oi, eu sou o Rodrigo Baião, filmmaker. Oi, eu sou a Letícia. A outra metade do canal, você tem que falar isso. É, que você fala aí essa parte pra mim. Ah tá, então ela é a outra metade do canal, pessoal. E estamos voltando aqui com Pichincha de Sexta, como ela falou. Semana passada não teve... Exatamente. Por motivos de... Correria. Correria, muita correria. Mas que bom, porque a outra promoção da AliExpress não tava valendo tanta pena. E hoje é Black Friday, então tá rolando a Black Friday. Pode ver, pode começar. Tá rolando a Black Friday da AliExpress e tá valendo a pena. Você quer não indicar outro dia, Rodrigo? Não, Fih, você indicou o Smooth Axe. Esse é o Smooth Kit Tree. Ah, qual a diferença? A diferença exata eu não sei. Não sei, mas ele tá muito barato. Tá barato? Tá. E eu tô querendo também. Você tá querendo também? É, porque agora a gente começou a gravar muito mais coisa com o celular. Inclusive o vlog dessa semana foi com o celular. Esse é o combo, né? Que você tá vendo. Esse é o combo? É, e esse é o... Sem combo. É, o que vem sem a casezinha. Ah, mas eu faria bonitinha a bolsinha. Mas é sem conta mais. Mas é uma bolsinha. Mas é sem conta mais. Frete grátis, primeiro de janeiro. Esse negócio da Aliexpress, ele bota lá pra frente, ela entrega, só que chega mais rápido que isso. Sim. Só que, vale ressaltar, ele tem uma luz, você viu? Você viu que ele tem uma luz? Tô vendo que ele tem uma luz. Tem uma coisa que, assim, a gente tá chegando no final do ano. Ah, ele faz dois zoom sozinho? Ele faz um digital com o celular. Porque não tem zoom na lente. Mas tá chegando no final do ano. Então, quanto mais rápido você comprar, mais rápido vai chegar. Por causa do Natal, correio brasileiro. Enfim, né? Enfim. Gostou? Aprovado? Próximo. E-mi-mi-mi-lação. Ah, sou coi. Esse aqui a gente já comprado aqui em alguns minutos. Sim. Era pra gente ter comprado o ontem, mas foi uma correria. A gente vai comprar essa luz. E eu tô apaixonado nessa luz. Essa aqui, né? Que a gente vai comprar. Eu já vi todos os reviews possíveis. E vai ter vídeo aqui no canal, porque a gente vai comprar. Não rogue praga, porque senão você não vai ficar sem vídeo. No canal, se não chegar. Mas vai chegar. E tá numa promoção bizarra. R$ 1.667. O kit... Deixa eu só botar aqui rapidinho pra ver a imagem inicial. O kit da Sokane. Com a Softbox. Com o grid. Que é pra você direcionar a luz. Pô. É. Tá muito barato. Tá bem barato. R$ 1.600 e pouco. Esse kit de luz, que é uma luz bizarra de boa. Num tamanho bizarro de pequeno. Próximo. Ah, a gente não já indicou? A gente indicou o fio Word de 6 polegadas. Esse é o de 5.5. Porque o que a gente... R$ 500. Exatamente. O que a gente indicou, ele é Full HD. Esse daqui, a saída dele é HD. Entendi. É. Ele é inferior ao outro. Mas ele é 5 polegadas. 5 polegadas. Se você pensar que... Faz a diferença? Faz. Se você pensar que um monitor da câmera tem, às vezes, 2 e pouco. Não. A3. Se é HD ou Full HD. Ah, tá. Entendi. Não. Não faz diferença. Por causa do tamanho dele. É a mesma coisa. Um iPhone SE. Ter o 4K. Você não vai perceber o pixel dele. Porque a tela é muito pequenininha. De 4 polegadas. Esse aqui são 4 polegadas. Esse tem 5.5. Que é o tamanho do seu celular. Basicamente. O seu tem a tela de 6 polegadas. Que é um XR. Pra você ter uma noção. E esse tem 5.5. Então, basicamente... É. Tem só a diagonal. É só a diagonal. Mas, basicamente, é isso daí. É bom. Maneiro, maneiro. Roda 360. Sim. Você consegue ter referência que volta e meia faz falta. Ainda mais se você trabalhar com o Sony. Ai, gente. Ainda tem uns promoções aqui, hein? Tem. E tá muito baratinho. 500 reais. 500 reais tá muito baratinho. A senhora gostou dele? Uhum. Vale ressaltar uma coisa, tá? Eu já vi gente comprando ele e reclamando. Assim. Reclamando. Não seja burro. Igual essas pessoas. Vamos falar dessa forma. Ele vende o monitor. Só que você precisa ter uma bateria pro monitor funcionar. Ou você usar direto na tomada. Entendeu? O pessoal, às vezes, quando fala. Veio sem bateria. Só que na descrição tá escrito que vem sem a bateria. É o monitor. Aí você vai comprar bateria. Bateria é muito baratinha. E volta e meia, se você já trabalha com isso, você já deve ter essa bateria. Porque ela serve pra LED. Ela serve pra várias coisas. É isso. Next. Se você for comprar, lembre de comprar bateria separada. Caso você não tenha. Exatamente. É importante. Muito importante. Um carregador é... Um carregador não. O carregador. Anker. É uma das melhores marcas do mundo de carregador. E dessas coisas. Ele é muito conhecido por ser... Tanto que a Anker, tem coisa que vende da Anker dentro da loja da Apple. Ah, sério? Sério. Nossa, ele é muito pequenininho. Ele é deste tamaninho. E ele é fast charge. 20 watts. Desse tamaninho. Caraca. Cabe em qualquer lugar. E tomadinha... Tá barato. Tá barato. Tomadinha brasileira. Essas tomadinhas são cara pra caraca. 106. Tá baratinho. Feito USB-C, tá? USB-C. É. É. Qual que é o USB-C hoje em dia? Tudo... Tudo tá sendo USB-C. É, mas você pode... Não, eu acho que só... Samsung tá vindo USB-C? O S-Samsung tá vindo USB-C. Até os dias de entrada. Mas não. Tô falando... USB-C, USB-C. Na tomada? É. Não. Na tomada não. Ainda vem USB. Ah, isso que eu tô perguntando. Mas aí você pode... Só pra quem tem iPhone, né? Só pra quem... Não. Você pode comprar um cabinho aí, que vende vários cabinhos também. Você pode comprar USB-C, USB antigo. Aquele antiguinho, tipo, pra carregar câmera. Ah. Telefone antigo. Não vai funcionar a parte do fast charge, mas... Na Apple já tá vindo USB-C Lightning, por exemplo. Entendi. Entendeu? E o próximo... Ah, o gravador. Pô, tá barato, né? Tá 500 reais o kit inicial, que é esse daqui, ó. Esse do ladinho. Esse do ladinho aqui. Bota a China pra você ver. China. 590. Eu andei pesquisando quando eu vi, porque assim, teve uma época que esse gravador tava 500 e pouco. Ai! Tipo, errei. Ai, tem até um kit aqui com tudo, né? Com tudo. É, tem até um boiazinho. É, um boiazinho não. Ele é imitação do boia. Mas... É imitação? É, não é o... É boia. Ah, não. É o boia. É o boia aquele de celular. É o boia de celular, que tem um filho grandão. Isso. Enfim, se você não quiser usar um lapela, você pode usar ele direto. Essa parte de cima dele é um microfone. E você consegue gravar direto nele. Ele é muito bom. Eu dei uma pesquisada quando eu fui buscar esse gravador. E aqui no Brasil ele tá sendo vendido a 1.100 e pouco. Nossa! E alguns locais. E tem loja. O mais barato que você vai encontrar nele é por volta de 800 e poucos reais. Que isso? É. Ele cresceu muito, a demanda dele. E ele é muito bom. Se a posição mudou, acabou. Acabou o espaço do cartão. Eu esqueci de formatar o cartão. E aí ele acabou o espaço e aí cortou. Só que era o último produto. Ainda bem. Graças a Deus. É, a gente não perdeu muita coisa. Foi só a finalização do vídeo. Então vamos seguir aqui. Tá ficando legal. Tá caindo? Vamos seguir na finalização. Se você quiser comprar qualquer produto que a gente indicou aqui, tem link na descrição que ajuda demais esse canal. Ou se quiser ir navegar pelo Aliexpress e fazer outra compra de outro produto também, vai pelo nosso link pra nos ajudar. É, porque aí você clica no link e aí o que você comprar lá ajuda esse canal também. Isso. Verdade. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo se você tem algum desses produtos ou se você tem vontade de comprar eles. Muito importante. E o que você tá aproveitando nessa Black Friday? É, conta pra gente. Se você tá aproveitando alguma coisa. porque a gente vai fazer a festa agora. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você ser notificado e não perder os próximos vídeos aqui do canal. Eu espero ver vocês amanhã no nosso Puff Time. A gente vai ver sim. A gente vai ver sim. A gente acabou de gravar. É, já gravamos. Não foi igual na outra semana que não teve. A gente já gravou. Então é isso. É isso. Até o vídeo de amanhã. Até o vídeo de amanhã. Valeu, falou. Tchau. 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 Tchau.